E agora nós vamos pegar a Lulícia. O meu trabalho aqui é mostrar o que o Robson faz. Olha que belo animal a Lulícia. Olha só, que animal, rapaz. É uma mula de quanto tempo? Essa mula aqui, ela está com 7 anos para 8, tá? É uma mula que a gente leva em competições, né? Ela teve o privilégio, nós tivemos o privilégio. Juntos, né? De ser campeão nacional na categoria iniciante em Franca, na Pega. Sim. E agora estamos voltando ela aí nas pistas, né? Porque acabou a pandemia, as provas estão começando de novo. E a gente voltou o treinamento aí com mais rigor, né? Olha só essa cena que vocês estão vendo. Atenção, Brasil. Olha a docilidade desse animal, o Robson aqui, escovando ela com uma tranquilidade. Robson, eu não me atrevo. Não, não tem perigo. Não, a mula, como é que fala? Poderia ser você tranquilamente que ela não ia fazer nada. É mesmo, mas eu... Eu me falo, eu falo e confirmo. Vai lá. Ô, Brutão. Se você tomar um coice, eu vou tomar as duas. Pode ficar com isso. Eu vou... Vai, rapaz. Aí, ó. Pode ir atrás dela. Olha que maravilha, ó. Tem que ir. Não, ô, Brutão. Vem aqui comigo. Tá bom, Brutão. Aí, ó. Rapaz do céu. Aí, ó. Olha só. Eu sou um cara da lida, mas quando você mexe com a mula... Brutão, esse cara tá querendo queimar o meu filme no programa. Rapaz, você tá doido. Esse é o bem-estar animal. O carinho, o cuidado e o respeito com que o homem, né? Do agronegócio, o homem da pecuária brasileira cuida dos seus animais. Tá aí, ó. Robson, sangue, cara. Quando a gente respeita os bichos, os bichos respeitam a gente também. E eu vou fazer um convite pra você. Você vai montar comigo hoje. Oxe. Você não quis... Você não quis escovar ela ali, mas você vai montar. Não, rapaz. Não é que eu não quis escovar, não, moço. Eu tava aqui te dando um apoio. Um apoio psicológico. Tá certo. Vou... Aqui, ó. Brutão, eu vou te dar uma mão aqui, tá? Pra você arriar aqui. Passe a mais fina pra mim, por favor. A mais fina? Brutão, mas as duas estão juntas aqui. É. Só isso, só essa. Só essa aqui? Brutão, e essa cela aqui? Ela é uma cela pros azininos, pras mulas? É uma cela diferente? Ela tem uma cabeceira aqui? Como é que chama? A gente fala seleta, né? Seleta? Olha aqui, ó. Pra quem não sabe, é uma seleta. Tem uma rei com cabecinha chifre de viado. É bem típico, né? Dos moares. E... Além de bonito, ele é confortável e seguro, né? Seguro. Isso. Então, quando a gente usa uma cela, a gente usa uma cela adequada, né? Pra cada modalidade, pra cada animal. E as suas proteções, né? Uma barrigueira que não seja suja, uma barrigueira macia, um bacheiro, né? Que é uma manta que vai embaixo da cela pra proteger, né? A pele e o pelo do animal. E na hora de fazer o aperto, né? Não fazer um aperto com... Com muita... Pressão. Muita pressão, exatamente. Entendi. Justamente pra poder, né? Dar o conforto melhor pra ele. Então a gente põe a cela e dá uma voltinha com ele pra ele respirar e ver se tá confortável pra ele. Por favor, olha essa cena aí, ó. Todo cuidado com o animal é pouco. Aqui na Estância Sankara, eles realmente não medem esforços em fazer um trabalho muito profissional. Tchau.